Eu sei que tu gosta Quando tá com balinha na mente Hoje é paredão e rapariga No teu copo a dose Cê compra aqui, deixa assaltadinha Eu disse vem que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta Quando tá com balinha na mente Pois é, bota o copo da gata Vem, vem, vem Como o bondão ela dispara Hoje ela tá descontrolada Vem, vem, vem Luka pra sentar na minha vara Pois é, bota o copo da gata Vem, vem, vem Como o bondão ela dispara Hoje ela tá descontrolada Vem, vem, vem Luka pra sentar na minha vara MC, tem aí Tamo junto, papá É o Luzinho pra bater no padeiro E você anda, seu cantor E o Luzinho O swing que toca no seu paredão Eu disse vem que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta Quando tá com balinha na mente Hoje é paredão e rapariga No teu copo a dose Certo pra te deixar assaltadinha Eu disse vem que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta Quando tá com balinha na mente Hoje é paredão e rapariga No teu copo a dose Seca pra te deixar safadinha Eu disse vem que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Puxa, bota o copo da gata Vem, vem, vem Como o bundão ela dispara Hoje ela tá descontrolada Vem, vem, vem Luca pra sentar na minha vara Puxa, bota o copo da gata Vem, vem, vem Como o bundão ela dispara Hoje ela tá descontrolada Vem, vem, vem Luca pra sentar na minha vara É um anzinho pra bater no padeiro Anderson cantou e um anzinho pra vocês E aí E aí